A pandemia causada pela Covid-19 trouxe mudanças aos jogos rurais sol a sol, considerado um dos eventos mais tradicionais do meio rural gaúcho. Em Salto do Jacuí, na região noroeste, as comunidades inventaram um jeito diferente de participar dos jogos sem aglomeração. As atividades estão ocorrendo na semana em que Salto do Jacuí comemora 39 anos de emancipação política. Corte de lenha com serra manual, corrida do saco, jogo de bola, cabo de guerra. Todas as modalidades dos jogos rurais sol a sol ocorrem isoladamente em cada comunidade. O objetivo é comemorar os 39 anos de Salto do Jacuí sem aglomeração, mas com motivação e alegria que o esporte traz. Salto do Jacuí completa 39 anos. A nossa comunidade quilombola da Júlio Borges quer contribuir mostrando uma etapa dos jogos rurais. Este ano, de forma virtual, o desafio para todos neste momento delicado de pandemia. A comunidade do Ritão do Ivaí, através das famílias que aqui moram, trabalham e geram renda, compartilham essa alegria. Parabéns, Salto do Jacuí. Queremos parabenizar nosso município por mais um ano de independência política. E fica aqui a nossa homenagem e das comunidades que contam com o apoio da EMATER, Secretaria do Turismo, Desporto e Cicred.